Depois de quatro jogos, Luxo Rodrigues desencantou com a camisa tricolor. E não tinha momento melhor para isso. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil saiu dos pés do atacante. Muito contente por meu primeiro gol, o equipe o merecia. Fez gol, tirou o Bahia da fila da Copa do Brasil, então pronto, agora a gente vai brocar direto. Tem que mostrar para que veio, né? Ele já pagou uma parte do dinheiro que ele custou, né? Só com aquele gol ali contra o Botafogo. Mas ainda falta um detalhe. É comum dizer que os jogadores do Bahia só estreiam de verdade no Bavi. E Luxo terá sua oportunidade no domingo. O gol que ele fez é de matador. O Bahia precisa jogar com o atacante. Ele é o cara. O momento no Brasileirão não é nada bom. A equipe vive um momento de instabilidade e se afastou um pouco da parte de cima da tabela. Mas o ânimo trazido pela classificação de quarta-feira deixou o torcedor mais confiante. É, o jovem Lúcio aí no primeiro, no penúltimo jogo contra o Fluminense. Fiz que lembrar para todo mundo, né? A torcida estava querendo matar. Quarta-feira fez gol. A torcida já nunca criticou. E o futebol é isso. Futebol vive. O futebol é interessante, Ju, porque ele oferece ao jogador a possibilidade de se reinventar dois, três dias, quatro dias depois. Ele oferece ao treinador também tudo isso. O único que precisa tentar chegar no equilíbrio é a gente quando fala, torcedor. Não é lhe criticando, é instruindo. Pra que mude? Porque você não pode ser oito no domingo? Lúcio é desgraçado. Eu lhe mostrei, Ju, lá no Nuz Acréscimo. O cara xingando o futebol todo, ameaçando, chamando de lá ela, disso e daquilo. Aí quando chega na quarta-feira, não mandou uma mensagem pra mim mesmo. Não mandou uma mensagem pra mim. Então assim, velho, é complicado. Você num jogo, o cara miserável, tem que ir embora todo mundo. Fora fulano da Transiclano. Maraú não ser maluco. Tá passando pano. Tá com medo de sene. Aí no outro jogo, tá pegando no pé do treinador. O cara ganha o jogo. Não pode, gente, ser assim. Eu acho o seguinte, o Bahia, ele tem feito coisas as quais a gente não imaginava que faria pro ano de 2024. Até pelo início do ano, primeiro trimestre, muito feio. Jogou bonito, jogou bem, construiu na classificação, boas campanhas, não ganhou nada. Ok. Se esperava o quê? Pouca coisa. Vai tomar pau, esse time não vai pra lugar nenhum. Foi. Tá aí, brigando. Passou de fase, quarta de final. Que é uma coisa que tem que mudar, Ju. Chega de parar nas quartas de final. Chega. Mas, parada agora, é campeonato brasileiro. E o Rogério tem isso muito lúcido. E o Everton falou isso na quarta, Nilson, você tava lá. Sim. A gente, pra ser honesto, a gente não tava pensando no Vitória. A gente foi pensar no Vitória agora. A gente tava pensando no Botafogo. É jogo a jogo. É jogo a jogo. Não tem como ser diferente, Ju. E eu já falei isso várias vezes. Não adianta pensar na 38ª rodada, se na 21ª eu não ganhar meu jogo. É. É 22ª, melhor dizer. Não, e assim, é o que eu tenho sempre falado é o seguinte. O torcedor do Bahia precisa valorizar mais seu clube. Existe uma elevação técnica notória no time. A gente nunca viu o Bahia jogando em 2º, em 3º, em 4º. Hoje tá em 7ª, 5º do Palmeiras, que é o 4º. Mas a gente só acostumou com o Bahia lá atrás, 15º, 14º, 12º, 11º. Calculadora na mão e torcendo. Segundo ano era rebaixamento, bumerangue, um ano na B, um ano na A. E esse ano não tem isso. Esse ano o Bahia tá jogando na parte de cima da tabela de classificação. E é o ano 1. É o ano 1 só. Então existe, então o torcedor tem que entender o seguinte. Às vezes você criticar, de você ligar pra rádio, pros cronistas, né? Chegando. Tem a calma, tem a rentidão. Eu vejo o torcedor do Vitória muito mais apoiando o seu clube do que o do Bahia. O torcedor do Vitória, na Série C, ele segurou a onda ali, ajudou o time na Série B. Tem um amor... O do Bahia é diferente. O do Bahia cobra muito. O Bahia parece que não pode perder um jogo. Mas até porque, Nilson, venderam... E quem vendeu foi o torcedor, tá? Venderam o seguinte, Ju. O Sheik vai chegar aqui com barriga de dólar, nem de petróleo. O Bahia vai ser campeão de dólar. E vai derramar um barril pra cada jogador que ele quiser trazer. Criaram essa ideia. E aí acham o seguinte... Ah, mas o time é do sítio e tem que comprar. Peraí, gente. E aí vem uma incoerência também. Quer que compre todo mundo, Ju. Se quer que compre todo mundo, Roger, Juan Pablo, essa turma, vai jogar quando? Nunca. Tem que ter uma medida aí da coisa, né? Tem um orçamento também que é finito. O orçamento do clube não é infinito. Não vai gastar tudo no primeiro ano. Não pode gastar todo o dinheiro que tem pra gastar. Tem que ter o momento correto, né? Tem que ter o momento esquerdo.